Atenção para a largada, vem aí o Brasileirão 24, vai ser páreo duro. Vão se agrupando os competidores, ponto a ponto, vai levando vantagem no saldo e toma licor e se espantando o Z4 do rabo. Pata pra lá, pata pra cá, troca a ferradura pra correr na grama sintética, aí vem eles, entram com tudo na curva do retorno, vão acelerando, cabeça com cabeça e emparelhou geral no finalzinho e crum! Usa uma faixa final! Agora eu quero ver, seu juiz! Não, olha aqui, velho! Vou botar essa linha aqui, ó! Cadê minha régua? Tá difícil ver isso! Anula! Anula! É muita pata junta, só mesmo jogando bola pra desempatar! Vem aí o Brasileirão 24, a única certeza é a emoção! Oferecimento Itaú, feito de futuro! Novo SUV Aircross, agora ninguém fica de fora! Amazon.com.br, todo dia milhares de ofertas pra você! Brahma, a cremosidade que só Brahma tem! Vivo Pré, vem pro Vivo Pré, o maior pré do Brasil! Bet Nacional, tem jogo hoje? Tem profecia na Bet! Natura Luna Ousadia, uma fragrância exclusiva da Natura pra você! E do Flex Max, fórmula exclusiva para dores intensas, novo do Flex Max!